Estudo realizado em São Paulo mostra os efeitos benéficos da prática da meditação. Praticante de Aikido desde a infância, esta pesquisadora do Hospital Albert Einstein sempre quis saber que efeitos a meditação tem sobre o cérebro. Em 2008, ela começou um estudo. 39 pessoas participaram de testes de atenção enquanto passavam por exames de ressonância magnética. Elisa descobriu que o cérebro de quem medita é mais eficiente. É como se, de certa maneira, as pessoas que têm uma prática de meditação, elas tivessem maior eficiência para conseguir um resultado em uma tarefa atencional. Segundo a pesquisadora, a meditação pode ser uma importante ferramenta para tratar dependência de drogas e até depressão. Funciona como uma ginástica para o cérebro. O estudo também mostrou que pessoas que meditam conseguem se manter mais focadas no trabalho. Mesmo quando não estão meditando, controlam emoções, estresse, ansiedade e respondem melhor aos estímulos. No silêncio do templo budista, Maísa Treina adotou a meditação há anos para lidar com as tensões de dois empregos, como designer e atriz. Mudou de vida. Naturalmente, você vai ficando mais calma porque você começa a dominar o pensamento. Mas para a monja Coen, meditar não é apenas fechar os olhos e mergulhar nos pensamentos. É preciso ter técnica. Temos um alinhamento físico do corpo, como se um fio de prumo nos puxasse para o céu. E temos a horizontalidade, que os nossos olhos estão na horizontal e eles ficam apenas pousados, eles não cerram. Eles estão semi-cerrados para que não dê sonolência. É muito fácil a pessoa achar que está meditando e está dormindo, e está viajando, está sonhando, está criando imagens mentais. Saudiva. A história do Vladimir Herzog, que... Ah, essa é daqui a pouco. Acho que você estava meditando agora. Eu estava meditando agora. Eu li antes. Então, desculpe, telespectador, desculpe, Poli. Eu acho que eu devia ter meditado mais. Alguma linha, em vez de me puxar para o céu, puxou para baixo. Você está meditando? É, eu estava meditando. Para frente. É, eu devia ter ficado de olho fechado, principalmente com a boca fechada. Ai, ai, meu Deus. Vamos em frente aqui, olha. O ONG... O ONG entra com a ação no Ministério Público contra clubes do Rio de Janeiro que impedem a entrada de babás sem o uniforme branco. Ana Cristina trabalha na casa de Flávia há 18 anos. Primeiro como empregada doméstica. E depois, com a chegada dos gêmeos, passou a ser babá. A relação com a patroa se intensificou. Eu sabia que ela daria conta dessa responsabilidade. Então, foi uma coisa tranquila. Para cuidar das crianças, a babá não usa o uniforme, mas tem a roupa branca por prevenção. Eu fui para o clube e aí eu tive que usar no clube, mas no dia a dia não. Só uma vez que foi preciso. Sem a roupa branca não entrava no clube? Sem a roupa branca não entrava no clube. A obrigatoriedade das babás usarem o uniforme para entrar nos clubes tem gerado polêmica. A ONG Educafro, que promove políticas de inclusão da população negra, entrou com uma ação no Ministério Público do Rio de Janeiro contra essas instituições, acusadas de discriminação social e racial. O Frei Davi, diretor da Educafro, esclarece que a ONG não é contra o uso de uniformes dentro das casas dos empregadores. O que ele julga preconceito é essa prática em outros locais, definindo a condição social dos frequentadores do espaço. Nós queremos quebrar com essa sociedade que tem o resquício da escravidão, e o deleite da elite de querer curtir o status a partir da miséria dos trabalhadores. A ONG pede aos clubes um termo de ajustamento de conduta para impedir a obrigatoriedade do uniforme. A ação está em tramitação no Ministério Público do Rio de Janeiro e a intenção é que seja levada para outros estados. Para este professor de psicologia social, a atitude dos clubes demonstra um preconceito de elite histórico da nossa sociedade. Aparece com uma exigência que parece razoável e, na realidade, mostra as características do preconceito racial no Brasil. Ele é insidioso. Ele aparece exatamente desta maneira. Aparece de forma sutil, mas de uma forma discriminatória. Eu gostaria só de fazer um contraponto aos entrevistados da matéria que são contrários a essa questão do uniforme, mas tem o uso do uniforme branco, eu acho que a origem dele é uma questão de higiene. É, o próprio... Veja, eu acho que talvez esteja se tentando... Eu não discuto que exista um preconceito racial velado e sutil. Mas, por exemplo, se o indivíduo está trabalhando no restaurante, o garçom tem um uniforme. A cozinha. O médico do clube também está usando o uniforme. Então, existem certas condições que você pode fazer. Agora, se isso é uma questão de você discriminar um determinado grupo social ou não, eu acho que talvez seja até discutível. Agora, que existe... Houve muito pior que isso, você não proibia que as pessoas andassem no mesmo elevador. Você fazia uma entrada... Isso, sim, é uma demonstração muito clara de... Agora, não sei se é, de fato, uma forma da elite, como foi dito, se deliciar com a miséria o fato de você exigir um uniforme. Eu também não vejo por que exigir um uniforme. Por que exigir? No clube, eu diria. A decisão se o uniforme é desejável ou não, acho que é dos patrões, querem que a babá se vista assim ou assado. Se a babá tem autorização para se vestir como qualquer um, não de branco, e recebe a missão de levar as crianças ao clube, não vejo por que o clube deve ter o direito de exigir... Isso é verdade. Mas elas têm que ter, pelo menos, uma identificação de que, como tem alguns clubes aqui em São Paulo, que, por exemplo, muitos anos atrás, que eu frequentava o Clube Pinheiros, eles usavam um crachá para as babás para dizer a quem ela está, qual o nome dela, enfim, que ela é uma babá, mas que ela não é sócia, ela é vinculada àquele sócio. Algum problema, alguma ocorrência... Está saindo uma criança acompanhada de uma pessoa que não está uniformizada. É lógico que você precisa saber quem é. Então, talvez... Quer dizer, essa história tem vários pontos e não é tão linear assim. Você pode enxergar de vários pontos. Não é tão simples. A Organização dos Estados Americanos admite oficialmente o caso do jornalista Vladimir Herzog, assassinado durante a ditadura. O processo internacional foi apresentado há quatro anos pela Fundação Interamericana de Defesa dos Direitos Humanos. Segundo a diretora da fundação, a análise do caso pela OEA pressiona o Estado brasileiro a punir os culpados pelo assassinato de Vladimir Herzog. Até o ano que vem, a organização deve entregar um relatório para as autoridades brasileiras. É uma decisão que estabelece que não existem empecilhos formais para estudar e decidir o caso a fim de estabelecer a responsabilidade internacional do Estado brasileiro em relação com a tortura, a morte e a denegação de justiça no caso do jornalista Vladimir Herzog. Em 1975, o diretor de jornalismo da TV Cultura foi preso, torturado e morto em São Paulo, na sede do DOI-COD, órgão da repressão militar na ditadura. Na versão dos militares, Herzog teria cometido suicídio, enforcando-se na cela em que estava preso. Três anos depois, a justiça considerou que a União era responsável pela morte do jornalista, mas ninguém foi punido. A gente quer saber quem são os responsáveis pelo que aconteceu ao meu pai e, na realidade, não só ao meu pai. Existem outros familiares, outras famílias que tiveram situações também semelhantes. Nos próximos dias, a família deve finalmente receber o atestado de óbito definitivo do jornalista, apontando que ele foi assassinado. A gente está aguardando o fórum expedir a ordem para a emissão de um novo atestado para a gente ir ao registro e ter esse novo atestado. E, se tudo der certo, ele deverá ser entregue à família na sexta-feira. Isso ainda não é certo, mas tem chances. E isso aconteceu a partir de toda essa movimentação que tem tido no caso Herzog. Agora sim, Saldívio. Agora eu vou ver se o acerto. Agora, esse caso me deixa muito chateado, revoltado, porque determinar um enforcamento é coisa que dá para fazer, com certeza, se foi enforcamento ou se foi forjado isso. Porque você consegue, do ponto de vista técnico, é fácil de fazer. Então, alguém forjou esse... O primeiro indivíduo não consegue se enforgar dentro da própria altura. Segundo, você olha, não tem sinais claros de enforcamento e acho que houve uma fraude. Eu acho que deveria existir uma punição mesmo. Por isso que, embora tarde, é importante para recuperar um pouco da credibilidade do país fazer isso. E nunca vai ser tarde demais. Obrigada pela presença. O grafite, a legítima arte das ruas, está invadindo museus. Com trabalhos de 51 artistas de diversas partes do mundo, começou hoje a segunda Bienal Internacional de Grafite em São Paulo. O trabalho dos grafiteiros fica exposto até o dia 17 de fevereiro no MUBI, que é o Museu Brasileiro de Esculturas. O colorido e irreverente dessa arte contemporânea está no nosso Boa Noite de hoje. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho